Dar voltas no deserto. Todos nós precisamos ir para o deserto. É um propósito sobrenatural de Deus nos levar para o deserto. O que significa tudo isso? Me acompanhe nesse estudo, porque Deus quer falar ao seu coração. Não esqueça que o PDF estará no canal do Telegram. Vamos lá. Olha só. A palavra em hebraico para deserto é Midbar. Está escrito aqui já. Midbar. Vou anotar aqui. Midbar. Deserto. Deserto. E logicamente isso aconteceu literalmente. Deus guiou o seu povo no deserto. Os tirou do Egito e os levou para o deserto. Lembra que nós ressuscitamos em Pentateuco os nomes originais, que não são Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, são palavras gregas, então não tem nada a ver com o hebraico. Originalmente é Bereshit, Shemot. Vai crá, Bemidbar e Devarim. Esse é o Pentateuco, a Torá. Não esqueça que a palavra Êxodo é uma palavra grega, que não tem nada a ver com o original. Essa palavra foi inventada depois. Deuteronômio. Deuteronômio. Segunda lei. Isso não existe, gente. Essa palavra no original não existe. Devarim. As palavras. Esse número, porque é um censo, é chamado de número, mas não tem nada a ver. É Bemidbar, ou seja, para o deserto, em direção ao deserto. O povo foi guiado logicamente para o deserto. Qual foi o propósito? Logicamente, Deus os provou, os testou e ali o Senhor lhes revelou as santas palavras. Lhe revelou a Sagrada Escritura, lhe revelou a sua vontade, a sua lei. E esse é o grande propósito para nos provar. Há muitos propósitos sobrenaturais de Deus no deserto. Repito, o seu povo foi levado ao deserto e nós temos isso como algo alegórico para nossas vidas, simbólico para nossas vidas, que é a nossa passagem nessa terra, as nossas provas e lutas até encontrarmos a Canaã Celestial. E muitos profetas também foram levados ao deserto para serem testados, para serem provados. Meu Deus, quantos profetas estiveram errantes nos desertos? O próprio escritor de Hebreus fala sobre isso. O próprio Yeshua Hamashi, o próprio Jesus Cristo, esteve guiado, foi guiado pelo Espírito ao deserto, para quê? Para ser tentado, lugar de tentação, lugar de provação. E ali há um propósito de Deus para a vida de alguém que tem uma chamada, alguém que tem um designo sobrenatural de Deus na sua vida e precisa cumpri-lo. Você sabia que no deserto é onde mais você será testado, provado, tentado, mas se você vencer, você passará para novos estágios na sua vida. O próprio Cristo, o que era o Cristo, precisou antes de entrar no estágio do ministério com 30 anos de idade, ele precisou passar pelo deserto, foi batizado, foi levado pelo Espírito depois de ser aprovado no deserto, começa a entrar no novo estágio. Ou seja, no deserto, portais se abrem para passar a um novo estágio. Lembra quando o próprio Yaakov, ele está deitado e vê a escada, Sulam Yaakov. Vou escrever aqui, Sulam Yaakov, com dois Ls, Sulam Yaakov. O que é isso? É a escada, a famosa escada de Jacob, Sulam Yaakov. Sulam, Samer, Lamed e o mesmo Sofit, Sulam, Sulam Yaakov. Ou seja, essa escada, escada, demonstra uma coisa, que a nossa vida espiritual, a nossa vida de fé, no caso desses homens, era um mover gradativo, ou seja, há degraus. Nós encontramos em Efésios quando Paulo diz que nós vamos crescendo, crescendo. A vida, a vida da igreja, ela vai se desenvolvendo e crescendo, a vida do cristão, ela vai crescendo por patamares, até que cheguemos à estatura perfeita. Ou seja, isso é uma escada, isso é uma grande escada onde há degraus, onde há patamares. E querido, você de repente está aqui e Deus se faz passar para novos patamares. E justamente quando há uma ação sobrenatural em você, para que se manifeste a glória de Deus, para que comece um novo estágio na sua vida, para que você comece a experimentar novas coisas sobrenaturales na sua vida, você precisa passar por um deserto. Você sabia disso? E às vezes as pessoas não entendem os propósitos de Deus nesses patamares. E aí é onde as pessoas se perdem, murmuram, começam a se revoltar, começam a se desviar dos propósitos de Deus e começam a entrar em confusão, em confusão e de fato perdem a essência do propósito de Deus e acabam dando voltas. Me responda, por favor, e deixe nos comentários se você puder e quiser. Você às vezes já se sentiu num patamar dando voltas, dando voltas, dando voltas, dando voltas, dando voltas e parece que você não avança e você entrou numa ação, cíclica, maligna. Pois é, isso aconteceu com o povo de Israel no deserto e Deus os repreendeu. Você pode ver em números 14, 33 e 34. Números 14, 33 e também o 34. Justamente números é bem-mit-var. Bem-mit-var. No deserto. Esse é o livro de números. Números originalmente não se chama números, mas se chama no deserto. No deserto. Então ali no deserto foi o povo testado e aqui diz, olha, vocês se rebeliaram por 40 anos, vocês vão vaguear. Deus deu uma sentença que morreriam no deserto as gerações que se rebeliaram e somente essa nova geração entraria na terra prometida. 40 anos. Você já pensou? De repente essa viagem era curta, 40 dias se transformou em 40 anos. Será que quando você se perde, você se perde do propósito de Deus, aquilo que era para acontecer num dia, de repente pode demorar um ano. E ao contrário, se você entende o propósito de Deus, aquilo que demoraria talvez 40 anos pode acontecer em 40 dias. É agora, já. Só que o problema é que a gente não entende o que Deus está fazendo, porque é um momento de prova de luta. Olha só o próprio Jesus. O Satanás veio, o inimigo veio, o tentar três investidas. Já pensou se o próprio Cristo tivesse cedido naquela tentação? Meu pai, acabou-se. Acabaria o plano da salvação. Acabaria a nossa redenção, mas Jesus Cristo o venceu após Satanás ter derrotado ali no deserto. Jesus adentra para uma nova dimensão. Ele entra num portal santo sobrenatural quando começa a exercer o ministério. Ele diz, eis que o reino dos céus chegou até vós. Quem me conhece sabe que eu gosto um pouco de quem matrei, embora não sou muito bitolado nisso, mas há coisas que são preciosas. Olha só, se você analisa a palavra midbar, que é deserto, olha só. O mem, está aqui o mem. O mem, ele significa água, conexão. Conexão, é isso? Conexão. O dalet significa porta. O betz, o betz significa casa. Casa. E o re significa cabeça. Cabeça, vou traduzir como início, princípio, quando algo está se sobressaindo. Por isso Deus disse para o seu povo, eu te coloco por cabeça e não por cauda. Porque a cabeça significa algo que está em primazia, em primeiro lugar, algo que tem destaque. Destaque. Vou colocar aqui primazia. Cabeça. Quando você encontra deserto, midbar, você está encontrando o mem de conexão, água sempre foi conexão, porta, casa, primazia. Ou seja, no deserto você encontrará conexão para a porta da casa que te leva a primazia, que te leva a coisas maiores. E aí que está, quando você está passando por um novo patamar, você está entrando para um novo estágio, você passará por um deserto. Mas se você se perde, começa a dar voltas. E o povo pecou, o povo errou. Números 14 e 73. Fala sobre isso. Salmo 78, 40. Fala sobre isso também. Salmo 78, 40. Diz que eles erraram no deserto e se rebeliaram. Essa é a tendência nossa no deserto, entrar em rebelião. Preste atenção. A rebelião é uma ação maléfica onde o inimigo confunde tua mente, onde você começa a fazer coisas que você nunca faria antes. A mente é atacada, tua alma, tua psique é atacada e tua vida espiritual, ela é decodificada e você se perde. Quanta gente no deserto que fica sem direção começa a fazer aberrações, começa a fazer coisas absurdas, porque o diabo sabe que você vai passar por um novo estágio. E essas pessoas começam a dar voltas, a se confundir. E eu vi muita gente, pastores lindos, maravilhosos, que se confundiram porque não tiveram habilidade no deserto para passar por um novo estágio e se perderam. E muitos deles morreram, morreram, se perderam. Morreram sem se cumprir as promessas e as direções, diretrizes, os propósitos de Deus na sua vida. Isso é triste demais. Querido, não se perca no deserto, porque Deus quer te levar para um novo patamar. De repente você está aqui e Deus está te levando para o próximo. Só que você não entende que esse deserto é para um novo propósito, uma nova conquista, uma nova dimensão. Jacó entendeu, ele acordou e viu a escada no sonho e disse, quão terrível é este lugar. Este lugar é um lugar sob natural. É casa de Deus e porta dos céus. E ali ele declarou que ele estava em prontidão para uma nova fase. Esse era Jacob, que futuramente seria transformado num Israel. Ele seria agora chamado o que daria essa geração dos doze filhos e de fato a própria nação levaria o seu nome Israel. Ou seja, Jacó entendeu. Jacó entendeu. O próprio Jesus venceu ali no deserto e ele passou para o estágio do seu ministério. Quantos homens estavam no deserto. O próprio Raminu Shaul, que é Paulo, no deserto, no caminho até Damasco, aquela luz raiou. E logicamente é um portal sobrenatural do próprio Cristo se manifestando, o levando, o levando para um novo estágio. Ele ficou cego, olha só, ficou cego, presta atenção. E ficou ali atordoado, sem saber o que fazer. Foi guiado pela mão, só que ele aguentou todos os dias que ele teve que ficar nesse processo no deserto. Só que quando saiu e caíram as escamas, ele adentrou no novo patamar de um ministério apostólico para os gentios. Você sabe, nem preciso falar do que aconteceu na vida de Paulo. Agora, a pergunta é como está você, como está você diante do Senhor perante esses desertos que vêm para a sua vida? Você está murmurando? Você está se revoltando, se rebeliando? Ou você está aceitando e entendendo o propósito do Senhor para nos provar? Olha o que diz Deuteronômio 8.2. Deuteronômio aqui, Deuteronômio 8.2. Deus diz claramente que o povo foi levado ao deserto. E ainda manda o povo se lembrar, porque eu te levei ao deserto por 40 anos para te provar, para te humilhar, para ver o que havia no teu coração. É isso que Deus quer na sua vida. E tenha certeza que se você for aprovado no deserto, se prepare. Vem coisa linda do Deus Todo-Poderoso para a sua vida. Deus te abençoe, um abraço e um beijo no coração. Deus te abençoe, um abraço e 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 um abraço. A CIDADE NO BRASIL